Música Ministra da Saúde considera durante o programa Saúde Família efetivo. Assunto nem a tosse Ministra da Saúde, ele é do Zereza Amaral, que foi a evocuação urgente, paciente na entolo da clínica Clibur Domingo Tibar sofre diabetes crônico. Tire ele, o programa Saúde Família implementou na região Rua Sanurresim Lima, mas é o lado efetivo. Mas que o programa refere, pessoal de saúde cita a visita direta para cada comunidade nenhuma. Mas é a realidade, paciente na entolo mora em sua condição vulnerável na evocuação. Eu sou a governador, eu sou a motorista, então eu sou a saúde da comunidade. Agora eu sou a referência, eu sou a saúde anteriormente, então eu sou a presidencial, paciente na entolo mora em sua condição, eu sou a visitante de Kourinha, Senter Formosa, eu sou a presidencial, então eu sou a presidencial, eu sou a presidencial, então eu sou a presidencial, eu sou a presidencial. Mas, infelizmente, o programa, ela é um improviso. e lamentável. Então, nós vamos visitar para o pessoal de Saúde. E aí, nós vamos ver que o povo está em casa. Então, nós vamos ver o povo, o povo está em casa, o povo está em casa e o povo está em casa e nós vamos fazer o tratamento de ser digno. É muito efetivo, nós vamos ver o acontecimento de nós. Nós vamos ver o trabalho por parte. Nós vamos ver o paciente em todo o mundo. Então, nós vamos ver o pessoal de Saúde. O povo está em casa e o povo está em casa. Nós vamos ver o visitante domiciliar e nós vamos ver o evento efetivo para o trabalho de Saúde. O paciente em todo o mundo é um suco de mascarinhas posto administrativo de Veracruz que nós vamos ver em casa em clínica de Tibar para o tratamento. Em casa em clínica de Tibar nós vamos ver o tratamento e a clínica de Fere que nós vamos ver aqui para cobertura Ziamen.